Fala, novatos na cozinha! Eu trouxe hoje para vocês uma receita de pudim de pão delicioso e muito fácil de preparar. A lista de ingredientes está no descritivo do vídeo e se você não está inscrito ainda, clica no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal. Vamos lá para o preparo! Bom pessoal, o pudim de pão é um clássico e com certeza traz memórias muito legais para todo mundo. Nós vamos usar para preparar três pães adormecidos, amanhecidos, cada um chama de um jeito, pãozinho velho de ontem, mas não duro, pãozinho macio ainda. Se estiver meio murcho, sem problema nenhum, é até melhor. Inicialmente nós vamos cortar aqui os pães em pedaços pequenos, sem muito critério. E aí nós vamos colocar num bowl e você pode também fazer assim com os pães. Não precisa ser exatamente cortado com a faquinha, pode ser despedaçado desse jeito, ó. Despedaça todo mundo e pronto, ó. Então você pode ir fazendo assim com o pão, se achar que é mais simples ou pode cortar com a faquinha, tá? Então nosso pão está todo picadinho, despedaçado e agora nós vamos acrescentar meio litro de leite. De preferência morno, tá gente? Pra quê? Pra que ele deixe os pães mais molinhos ainda. Bom, agora a gente acomoda os pães aqui dentro do leite e vamos deixar ele absorver esse leite, ficar molinho. Enquanto isso vamos preparar o caramelo que vai na nossa assadeira. Já devem ter visto uma série de receitas de caramelo aí no canal, né? A gente sempre faz um pudim bacana e todos eles com caramelo. Mas se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. A gente prepara um vídeo só sobre caramelo e posta no canal pra vocês em breve. Agora é fogo médio aqui e vamos mexendo pra não queimar o fundo até que esse açúcar dissolva, tá? Vai virando um caramelo mesmo. Olha lá, meu açúcar tá começando a derreter, ó. Agora é fogo mais baixo um pouco pra ele não queimar e vamos mexendo de leve aqui só pra dissolver essas últimas pelotinhas de açúcar. Facílimo, né? Olha só, pessoal, todo açúcar derretido, tá? Baixa um pouco mais o fogo e agora nós vamos acrescentar a água aos poucos. Cuidado que essas gotinhas espirram e estão quentes, tá? Isso aqui é caramelo, queima mesmo, tá, gente? Agora vamos misturar delicadamente, só pra que isso vire um caramelo lisinho, né? Olha que bacana que tá o nosso caramelo. Desliga o fogo. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho e aí já levamos pra assadeira. Enquanto isso, vamos ao preparo da massa do nosso pudim, que nós vamos colocar aqui. Os ovos. Vou colocar também a essência de baunilha. Agora vou colocar um pouco do pão, ó, gente. Só pra gente ir equilibrando o quanto tem de, opa, ó, já fiz o macaco, hein, gente? Mas acontece. Vamos lá, vamos pôr um pouco desse pão aqui. Olha lá, meu caramelo já está lisinho da gente. Olha que bacana. Então já é hora de levá-lo à assadeira. Vou colocar sobre um pano, só pra poder segurar, porque ela vai ficar quente, tá, gente? E aí dá uma misturadinha no caramelo e, ó... Eu gosto de já colocar aqui no meio, porque aí ele já passa caramelo, inclusive, nesse pino do meio, né? Depois do caramelo, cuidado que a assadeira fica quente muito rápido, tá? Então segura com um pano e aí nós vamos espalhar assim, ó. Como se estivesse untando, ó, isso aqui, ó. Como se estivesse untando a assadeira com o caramelo. Olha, está bem quente já, então vamos colocá-la aqui, ó. Acho que agora já dá pra colocar tudo assim, ó. Se os seus pãezinhos estiverem muito grandes, coloca dois e meio, tá, gente? Perceberam que está meio seco demais? Ou coloca mais uns 100ml de leite ou coloca menos pãozinho mesmo, tá? Agora o leite condensado. Existem duas formas de fazer esse pudim. Com leite condensado e com leite e açúcar. Eu estou fazendo com leite condensado porque eu acho mais saboroso. Eu gosto do baunilhado, do leite condensado, né? Tem um aroma especial. Mas se você quiser a receita do pudim feito sem leite condensado, só usando leite e açúcar, eu vou deixar no descritivo também as duas versões. Pessoal, já ia me esquecendo do último ingrediente. Vim pra bancada e percebi que ele estava aqui esquecidinho, coitado. É a canela em pó. Se você não gosta de canela, pula esse ingrediente, tá? Eu acho que traz um aroma mais que especial pro nosso pudim de pão. Bate mais um pouquinho. Nossa, olha que cor linda, gente! E agora a gente pode trazer o nosso pudim de pão pra cá. Vamos colocar aqui no meio. Só pra ele não cair de uma vez no caramelo e acabar espalhando o caramelo de forma irregular. Olha que lindo, gente! Tô usando uma assadeira aqui de 20 centímetros, tá? Então, olha como fica um pudim grande. Feito! Agora esse pudim vai pro forno banho-maria e aí eu já trago ele assadinho pra vocês verem. Bom, pessoal, então, nosso pudim ficou 1 hora e 20 no forno a 180 graus e eu deixei gelando de um dia pro outro até pra ele ficar bem geladinho, bacana, tá? E agora vamos desenformar o nosso pudim. Passa uma faquinha. Vamos ver se o nosso pudim desenforma bem. Olha só, gente! Que lindo o nosso pudim! Tô uma acertadinha no prato aqui pra ele ficar no meio. E está pronto o nosso pudim de pão. Super bacana! E agora vamos cortar um pedaço pra gente ver como ficou. Olha, gente! Cortar um pedação bacana, né, gente? Porque esse pudim tá muito legal pra gente cortar um pedacinho pequenininho, né? Olha que lindo, gente! Olha a textura dele! E agora vamos provar um pedaço. Bem macio. Muito saboroso, cremoso dentro. Esse caramelo traz um toque especial. Aquela pitadinha de canela que a gente pôs traz um aroma mais do que gostoso pra esse pudim. E você pode acrescentar, inclusive, passas, frutas cristalizadas, damasco picadinho. Fica super bacana, tá? Aqui a gente fez um clássico, mas você pode incrementar com um monte de coisas legais aí no seu pudim. Até nozes trituradas vão super bem nesse pudim. Curtiu nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente. Compartilha com todo mundo. E se não tá inscrito ainda, aproveita pra se inscrever já em nosso canal. Liga o sininho também, seleciona todas. Assim a cada vídeo bacana que a gente lançar, o YouTube te avisa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri